Oi pessoal, eu queria ver onde eu vou falar um vídeo da casa que a gente foi, é muito da hora a casa, vamos começar Você vai começar mostrando o que, o jardim? Vou Ó, esse é o jardim da casa, a casa inteira pra gente, né Lorenza? É Então vamos Por metade de um dia que foi ontem e hoje que é o dia inteira E essa boca suja, é do que? Nesse cuique E tava bom? Uhum Era de morango Ó, a gente tá começando Vamos, vamos por aqui e te dar a volta pra cá Um atalho pelo jardim Ui, será que eu consigo? A gente vai por aqui, depois a gente dá a volta e já sai direto na última parte Pessoal de casa Aqui tem a primeira barata, o varal do quarto de casal Aqui é grande, acho que é pra passar Mas pode ir pro próximo varal Dá um tchauzinho Pessoal, esse é o quarto de casal Tchau Ó, aqui ó É a segunda varanda É a varanda Do segundo quarto? É Não, do terceiro Não, esse é o segundo Não, porque aquele é o primeiro, o segundo e o terceiro Ah, entendi Aí, pessoal de casa Esse é o quarto Meu, ó Ah E por último, esse é o quarto de nada Esse é o quarto da bagunça Da bagunça Só tem cobertor Pessoal de casa Eu tô ficando com o que tem preso E agora, será que vai dar certo? Pessoal de casa Dá pra eu passar aqui Pessoal de casa Tendo uma leve obra, né, Lorenzo Tendo uma leve obra do lado É, pessoal de casa Eu não fui muito rápido Porque a minha perna tá machucada Por que que tá machucada? Hum Hum Cada risquinho Ó, a rede Hum Essa rede não é a nossa É do apartamento Ó, vem cá, vem o resto Aqui, ó É a parte mais da hora Vem cá, mãe Que ela vai pra aqui E você não vai mostrar o restante da casa? Só mostrar a parte de fora? Primeira parte de fora Depois a parte de dentro Ah Ó Eu vou esquiar aqui Vai Da hora Bora? Pode dar a volta Pode dar a volta Ó, mãe Peraí 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 Aqui é a sala Não sei o que fazer Aqui é a sala de jantar Aqui é fogão a lenha, ó Mas pessoal de casa não é fogão a lenha, fogão a lenha É fogão a gás Por isso que é a madame tá queimando Ó A madame tá queimando Tá vendo que tem uma pedra lá dentro de risco, não tá deixando queimar Só tá queimando ela Mas é bem legal, né? Aham E dá aquecer Vamos entrar na próxima parte Vamos entrar Pessoal de casa Aqui é a sala de jantar Aqui é a sala de jantar Pessoal de casa A gente ficou por causa de um problema Serialmente bagunçado E aqui, ó Aqui é o primeiro quarto Aqui é o conhecido como Que eu falei lá fora Quarto da bagunça Que é onde guarda as coisas Aqui, ó Pessoal de casa guarda roupa Guarda roupa E guarda roupa Três guarda roupa Esse ia ser o meu quarto Mas como a outra luz Ela não apagava Aqui o banheiro, ó Vamos mostrar o primeiro quarto Esse foi o quarto que você dormiu? Esse foi Ó Aqui é onde eu mostrei, ó Que eu tava passando, ó Bora lá Aham Bora ir pro banheiro Pra gente comprar Aqui, ó O banheiro, né? Vamos lá pro último quarto? Pessoal de casa Aquele é o quarto Dá pra conseguir guardar as coisas Esse é o meu quarto E esse é o quarto de casal O último, né? Uhum Banheiro Uhul E aqui é o quarto De casal, né? Eu deixei aberto pra vocês verem aqui Tá? E agora vamos mostrar a parte de trás da casa? Ah! Aham? Mãe, dá uma cortinha Que eu vou ter que ir por... A casa chegando Zanguei Um chuteão A escada da parte anterior Que é a da frente E essa parte de trás Ai, meu pé Que é barão As plantinhas Que eu piso em uma pedrinha Aqui, ó Esse é o nosso carro Aqui, ó Essa madeira Eu chamo ela de Madeira da escalação Porque ela me ajuda a escalar, ó Pessoal de casa Essa é a parte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra não perder nem vídeo novo No próximo vídeo Que a minha mãe vai fazer Nesse momento Eu vou mostrar Por que eu chamo Aquela madeira Madeira da escalação Tchau! Tchau!